Até nas cinzas Ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende Com as suas mortes mãos Você é um escolhido E a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar Quem tem promessa de Deus, levanta as mãos Deus vai cumprir tudo Não sou eu, não sou eu Vai, pois é bom E eu saarei com a tua boda E te ensinarei o que há de falar Vejamos, meus irmãos, que a palavra fala Quando Moisés, ele desacreditou que Deus era na vida dele Porque quando Deus chama ele, eu sou Moisés Ele vai falar para lá e poder te mandar E Moisés, ele disse, não, não é você Eu não sou um homem de ontem, nem de anteontem Eu não sou meio quente Ou seja, ele disse que era pesado de línguas Ou seja, ele é regado Eu quero te falar nesta noite Se Deus te enxergou Se Deus te enxergou Se Deus tem um provolto na tua vida Não te acreditem Porque se Deus te enxergou É porque Ele está contigo E aí o reino de 37 fala Porque para Deus nada é impossível E se tem algo na tua vida Ele está te pedindo de glorificar o Senhor De buscar ele De encontrar tudo isso na face dele Agora ele vai responder sobre a tua face Não se preocupa não Porque Deus é na tua vida Assim como ele foi com Moisés Ele disse Olha Moisés Quem fez o cego Não foi eu Quem fez o surdo Não foi eu Quem fez o teu rumo de bala Não foi eu Então vai, vai lá Então Deus está te falando nesta noite Vai lá onde ele te mandar Que Deus é contigo Amém Agradecer a oportunidade De novo em Jezinha Valeu Está louvando ao Senhor Aleluia nesta noite O que me chamou, irmãos Atenção Foi essa palavra Aleluia Que o pastor leu Aleluia Que o Senhor aqui fez Aleluia Que o Senhor aqui fez Que o Senhor aqui fez Aleluia Que o Senhor aqui fez Aleluia E curou a mulher No fluxo de sangue A palavra do Senhor diz Aleluia Que ela tinha gastado Aleluia Tudo que tinha Mas ela Aleluia Viu aquela multidão Ela foi Rompeu a multidão E tocou no Senhor A palavra do Senhor diz Que dele saiu virtude Aleluia Como todos diferentes E nós estamos aqui Nesta noite Para orar o Senhor Nós estamos aqui Nesta noite Para orar O todo poderoso Que nada me impede A nossa regração Chegar até o trono Aleluia Que ela morre Estava em cima Mas o Senhor Morou O problema Que tu tá passando Não é nada É o que que nem O pastor O Senhor O Senhor Não pode fazer Ele ressuscitou A lágrima Já corre o negócio Em quatro dias O que é que ele Não pode fazer Com você Esse Deus É um Deus Que ressuscita É um Deus Que cura É um Deus Que resolve Problemas Irmãos Esse Deus Esse Deus É um milagre E creia Aleluia Que a palavra Dele É fiel A palavra Dele Não mente Não Se ele Fala que vai Por ele Vai curar Se ele Fala que vai Liberta Ele vai Liberta Nesta noite Se ele Fala que vai Fazer Milagre Acontecer Ele vai Fazer Milagre Acontecer Mas ele Quer que eu E você Que eu Que eu E você Que eu Que eu Abre a nossa Posta Nesta noite Para Ele vai Ficar O que é que Vai ficar E não vai Deixar Aleluia Do jeito Que nós Estamos Nós vamos Sair Mas nós Viemos Adorar A ele Nesta noite Aleluia Adorar A ele Porque você Vai sair Dali Você Vai sair Daqui Outro E eu Que eu Na presença Do Senhor Aleluia E a senhora Quero Para Dê-la Uma Unidade Aleluia Já convid Seu Silêncio Para Ela Fazer Aquilo Que Ela Sentir Do Espírito Santo De Deus Nesta Norte Aleluia 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 Segundo Reis Capítulo 4 Versículo 8 Da palavra Do Senhor Segundo dia Eliseu Foi a Sunem Onde uma mulher Rica Insistiu Se ele Fosse tomar Uma refeição Em sua casa Depois disso Sempre que passava Por ali Ele parava Para uma refeição Em vista disso Ela disse ao marido Sei que esse homem Que sempre vem aqui É um santo homem De Deus Vamos construir Lá em cima Um quartinho De tijolos E colocar Em uma mesa Uma cadeira Uma cadeira E uma altarina Para ele Assim sempre Que nos visitar Ele poderá Ocupá Amém A palavra A palavra do Senhor Não se fala Cerca dessa mulher A Sunamita Apenas isso Que a gente sabe A Bíblia Não fala o nome dela A gente não sabe O nome dela A gente sabe Que ela é uma Sunamita Porque ela Adorna Nasceu 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 na Terra Mas é somente Isso que a gente sabe Aleluia Mas a gente não sabe O nome dela Mas a história Daquela mulher Foi registrada No livro mais precioso Que existe Na face da Terra A gente não sabe O nome dela A gente sabe Apenas Aleluia Como ela foi tratada Como ela foi chamada O milagre Que Deus operou Na vida dela Mas por que Deus honrou E ouveu O milagre Na vida daquela mulher Aleluia Porque ela ajudou Um santo homem de Deus Porque ela investiu No ministério De um santo homem de Deus E quantas vezes Irmãos Nós temos As nossas primícias As nossas bênçãos O Senhor nos abençoa Nós trabalhamos Nós somos abençoados Aleluia E nós investimos Mais no meio secular Nas coisas materiales Do que na obra do Senhor Do que na casa do Senhor Do que no ministério De missionários Que estão lá na África Lá Aleluia Na Ásia Na Europa No Ocidente Ou até em outro estado Aqui no Brasil Mas estão lá Na Amazonas Nos Ribeirinhos Nós temos Aqui no Brasil Uma cidade lá Nos Ribeirinhos A Amazônia Está totalmente Alagada Os irmãos estão Precisando Passando fome A ONU Está ajudando Aleluia E nós temos Temos despertado Para isso Aquela mulher Ela orou E ela chamou ele Para fazer uma refeição E numa conversa Daquela refeição Ela tomou a atitude De continuar ajudando O ministério Que eles viram De continuar investindo No ministério Que eles viram Vamos fazer aqui Um quarto Vamos colocar Uma cama Uma cadeira Uma laparina Para que Ele tenha Aqui um lugar Para ele repousar Para ele se Descansar Para ele se alimentar Ele e o seu moço Ele e o seu moço O senhor me falava Ontem eu estava Na minha casa Preparando o meu almoço E o senhor dizia Assim para mim Eu vou honrar O ministério E alguém Naquele lugar E eu vim Para a igreja E na hora Eu pensei Em uma pessoa E eu digo Jesus Quem é? Quem é? Quem é? Mas o senhor Não me falou Quem era O senhor Não me revelou Quem era Mas a pessoa Que eu pensei Não veio Aleluia E Deus Não é obrigado A revelar Tudo para a gente Né? Eu digo Amém Se o senhor Falou Eu vou Passar para a igreja Passei para a igreja E hoje de manhã Hoje de tarde O dia inteiro O senhor Continuava Abradando No meu coração Eu vou Abençoar O ministério De alguém Eu vou Fazer O ministério De alguém Não pode Não pode E eu disse O senhor É uma mulher O senhor Diz Se é uma mulher É uma mulher E o senhor Me trouxe Para essa passagem Da Tsunamita E o senhor Me clareou A mente Em algumas coisas Que eu estava A cuidar E eu comecei A entender Aleluia O que Deus Queria falar Comigo O ouvado Seja o nome Do senhor A Tsunamita Ela não queria Nada em troca Ela não pediu Nada em troca Ela ajudou Por amor Foi por amor Foi por amor Aleluia Ela não pediu Nada em troca Foi por amor E ela Honrou o profeta E aquilo começou A constranger O profeta Toda vez De tempos em tempos Quando ele passava ali E ficava na casa dela Ele começou a se constranger De tamanha Que era a vitória A bênção A forma que ele era Bem cuidado Bem tratado Ele não te preocupa não Está faltando alguma coisa Deus vai mandar Deus vai mandar A provisão A providência Deus vai mandar Ele curta Ele se responsabiliza Por aqueles Que tem compromisso Compromisso E a palavra do senhor Diz que ele perguntou Para ela O que é que eu posso Te fazer E ela disse De nada Eu tenho falta Meu senhor Eu tenho tudo Eu sou rica Eu tenho meu marido Eu tenho minha casa Eu tenho meus criados Mas o moço do senhor Percebeu que ela Não tinha filhos O moço do senhor Percebeu que ela Não tinha filhos Aleluia E o senhor O certo senhor Foi profetizou Na vida dela Por esse tempo Tu estarás segurando Uma criança No tempo determinado Tu estarás segurando Uma criança No teu colo Ela disse Não meu senhor Não me encatou Certo Você já viu Profeta no que? Profeta de Deus? Homem de Deus? Um santo? Um homem de Deus? Uma santa mulher de Deus? Aleluia E no tempo determinado A palavra se cumpriu A palavra se cumpriu A gente sabe Aleluia Essa história é muito conhecida No meio do povo de Deus Aquela criança adoeceu Aquela criança faleceu A mãe ficou ali Com aquela criança No joelho Orando Rlamando Até meio dia A criança faleceu Ela foi Com todo cuidado Com todo amor Pegou seu menininho Colocou em cima Na cama do profeta Aleluia Foi falar com seu esposo Aleluia Olha o que é uma mulher sábia Ela não contou O problema pro marido O marido disse Que vai noventar Tudo bem Ela não contou O problema pro marido Ele vigia Nem tudo A gente conta Por mais intimidade Que a gente tenha com algum Faz como Mateus 6 e 6 Vai pro teu quarto Dobra teu joelho E vai ter intimidade Com Deus o secreto Que te honra Aleluia Publicamente E a palavra do Senhor Diz que aquela mulher Que foi Pediu ali Seu esposo Que fosse Preparado O jumento Desce um cérebro E ela foi E eu estava Aperto na palavra Do Senhor Disse o nem Pra onde o morro O cérebro de Deus Estava O profeta Estava A 25 km O menino morreu De meio dia No novo de um jumento O sol quente Aleluia Mas era nome de Esforço Era nome de distância Porque ela teria A bênção dela Ela teria O filho dela de volta E quantas vezes A gente está Menino esforço Pra fazer as coisas Quantas vezes A gente está olhando Se está sol quente Se está chovendo Se está frio Se está calor Tu não quer ver isso Irmão Tu que é bênção Paga o preço Montando o ombro Do joelho E vai embora No sol quente Aleluia Deus não dá nada De graça Pra ninguém De morrinha beijada Não Oração de um joelho Só Aleluia Tu quer que Oração de um joelho Só Aleluia Uma vez por mês Uma vez por semana Não meu querido Nem assim não Ela ficou Com o filho No joelho Até meio dia Ela perseverou Ela foi insistente Como através da oração Ela não teve resposta Ela foi atrás do profeta Foi ele que deu Não pedi Eu quero que volte Autoridade Postura Conduta Vigilância Obediência Oração E honra Amém Que Deus nos abençoe Glória a Deus As crianças A verdade Como a nossa Senhor Aleluia Sem tempo de tempo Irmãos Aleluia Glória a Deus 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 Deus tem vitória Esparada Mas tem que ter uma data Pra entregar O Senhor quer lembrar Porque quem pode adorar Quando está sentado Este lugar Tudo acontece Onde Ele quer Pra ser abençoado Basta ter fé E ver as mudas Graçam Só se ia dizer Agora O crente quando adora O crente quando adora O céu quer Sai weekend Agora O crente quando adora O dia esperado Da sua vitória É ofensito E ver a vivência Você irá sorrir Você está aqui Tudo vai acerto Na hora certa Hoje a promessa vai se cumprir Nada pode impedir Veja Deus agir Você está aqui No lugar certo, na hora certa Hoje a promessa vai se cumprir Nada pode impedir Veja Deus agir É a hora do milagre, é a hora do milagre É a hora do milagre, é a hora do milagre É a hora do milagre É a hora do milagre, é a hora do milagre É a hora do milagre, é a hora do milagre É a hora do milagre, é a hora do milagre É a hora do milagre O crente quando adora Deus abre o céu como está brindadora E Deus chegou agora Um dia esperado da sua vitória Não é presidência, é providência Você ia sorrir, você estava aqui Nunca acerta, na hora certa Hoje a promessa vai se cumprir Nada pode impedir, deixa Deus agir Você está aqui, nunca acerta, na hora certa Hoje a promessa vai se cumprir Nada pode impedir, deixa Deus agir É a hora do milagre, é a hora do milagre Você está aqui, nunca acerta, na hora certa É a hora do milagre Você está aqui, nunca acerta, na hora certa Hoje a promessa vai se cumprir Nada pode impedir, deixa Deus agir Você está aqui, nunca acerta, na hora certa Hoje a promessa vai se cumprir Nada pode impedir, deixa Deus agir Você está aqui, nunca acerta, na hora certa Glória a Deus Glória a Deus, do Espírito Santo de Cristo Meus irmãos que tiverem oportunidade Seja breve, vem de nós Para que a glória a todos venham ter a sua oportunidade Aleluia nesta noite E não cesse de glorificar, de exaltar o Senhor Aleluia Aleluia Glória a Jesus Chegando a ter um cumprimento A igreja de Cristo Boa parte do Senhor Jesus Amém 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 e ouviu o meu clamor, que ouviu-vos do lodo, horrível, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo canto na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão que tem o verão e confiarão no seu. Glória a Deus! 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 Nós somos eles, a caverna não resolve, Deus te ativa e salva Eu te gosto de glória Acredita, fala muito pesante, ele é contigo Já melhora o rio, já sou mais feliz, sem mais feliz E este é teu bom, meu amigo Aleluia, meu irmão, você vai fazer a história Que ele é o meu prometido, que tu prometeu É fiel, meu irmão, eu tenho seus mãos Atuado em glória Chora, meu Jesus A sua história que não deu, não acabou Eu me enriquei, eu tenho que te ajudar Ouvir, meu Deus Chora, meu Jesus Você tem tudo o que precisa pra se proteger Eu vou preparar, eu vou preparar Você nasceu pra crescer Eu vou preparar, eu vou preparar, eu vou preparar E este é teu bom Esse é teu bom Esse é teu Olha teu Que o reino tem tudo, é logo pra te conquistar Eu vou ouvir, que não deu certo, uso almejo pra te derrubar Se Deus não tem essa caverna, não resolve Deus que é digno e se ama Ele é grosso, não vai ganhar Acredita, vai a luta, Deus ganha, Ele é contigo Seu melhor amigo, já foi pesado, quem vai impedir E esse é o teu momento Se levanta, você vai fazer história Ele é tua promessa, que a gente prometeu É fiel ao mar, está em suas mãos, a tua vitória Chora-se em Jesus, a sua história que meu Deus não é, seu amor Seu inimigo ainda vai ter que te augurar Ouvi, talvez, a sua vitória Mas sabe tudo que você é pra se proteger Nenhum ar não preparou pra morrer Não vai prevalecer Você não são pra vencer Glória a Deus, aleluia Você não é seu pra vencer Você não é seu pra vencer Glória a Deus, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor Glória a Deus, aleluia Depois a mocidade reclamou com a mão do Senhor Chegando aqui, eu salva a Deus, que a gente compara o Senhor Amém Do primeiro ao quarto Naquela mesma hora Chegando o discípulo aos pés de Jesus Dizendo Quem é o maior do reino do céu? E Jesus chamando as crianças Por um erro dele e disse Em verdade, em verdade, em verdade Por um erro Se vós cometer-vos e não fizerem com as crianças De modo algum estarás no reino do céu Portanto, aquele que se enrola humilde Com as crianças Que está maior no reino do céu Aleluia, glória a Deus Palavra primeiro, né irmão? Peço que aí que peguem a Deus Vamos glorificar E vamos cantar um dado Prova um dado Amém Glória a Deus Eita glória Peço que todos os irmãos cantam comigo Em nome de Jesus Glória a Deus Eita glória Aleluia Todos que acharam, digo amém Amém Glória a Deus Valor, vai em nome de Jesus Já refugia a glória eterna De Jesus, o reino dos reis Reve o reino deste mundo Seguirão as suas leis O cidadão da sua vida Mas se mostra cada vez Vencendo o rei Jesus Glória a glória Aleluia Glória a glória Aleluia Glória a glória Aleluia Vencendo o rei Jesus Glória a glória Aleluia Glória Glória Aleluia Glória Glória Aleluia Vencendo Jesus E por fim E por fim E por fim E glória E por fim Sobre a nuvem vencerá As frações O rei da terra O quanto ele convencerá Se em paz e santidade Toda a terra Regerá Vencendo O rei Jesus Glória Glória Aleluia Glória Glória Aleluia Glória Glória Aleluia Vencendo O rei Jesus Glória 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 Aleluia Glória Glória Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo o rei Jesus. Agradeço a oportunidade, irmão. Vamos glorificar que essa noite vai ser um monte de bênção. Vamos glorificar que essa noite vai ser um monte de bênção. Vamos glorificar que essa noite vai ser um monte de bênção. Glória a Deus. Salve a igreja, que é o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A dor que lhe imprevaça, que a luz do céu que o frio é que a luta, O glória e o glória, o glória. Ó Deus, minha velha, eu me perdoe Ó Deus, minha velha, eu me perdoe Que não vinha este mundo a lutar com o povo rei O céu, a ilusão, os filhos, sem parar Meu amor e o pó rodou A todas que se encontram as filhas de orar Nada pode me declarar O valor do meu coração Os caixas eu abro o mal Os mágicos eu quero ou não Desde aqui como Daniel Com os olhos cantados do céu Para o discurso de poder Tudo que me dá até a vencer Sempre, não vou dividir A minha oração Desde aqui como Deus O meu coração Que nos sobra a ti No ar do mal do céu A vez diante da voz Eu creio sempre é É o melhor do meu coração Nada pode me declarar O valor do meu coração Os caixas eu abro o mal Os palácios do teatro, não, eu não é que como Daniel Com os olhos sobrados do céu, com o risco de palmeiras Mas o que pode acontecer? Senhor, não vou dividir, a minha nova missão Excluindo eu, com o meu coração Vindo só pra ti, eu abro o mal do céu A ver diante da morte, desisto sempre em Deus Aquele que habita nos poderes, o turatismo A sobra do homem potente descansará Direito, Senhor, vem-me, meu Deus O meu refugio em minha fortaleza Ele me liga no nosso do passar inteiro E da peste perniciosa Ele me bloque com as suas pernas E de baixo de suas aças, estarei seguro Eu não quero, mas mato, mato Tem certeza que pode te ligar Parece que eu te mais cuidar E da verdade que é só minha pedia Não importa quantos ganham do meu lado Direita, escreveu o seu protetivo Se eu for fiel, eu vou perder o céu Ele me anjo para me dar Eu vou perder o céu Eu vou sentir, a minha adoração Escutivo é, a minha adoração Que o sol vai ser, o mar do mal do céu A ver diante da morte, desisto sempre em Deus Vem o coração, explodindo o céu O teu coração, que o sol é o tio Não há o mal do céu, até diante da morte Prefiro sempre eu O teu coração, que o sol é o teu coração E nós com a paz do Senhor Jesus Quem está alegre, diga aleluia Eu convido os irmãos para a gente ler uma mensagem Quem se encontra em Segunda Crônica Capítulo 1 E o versículo 7 Segunda Crônica, capítulo 1 e o versículo 7 É o que nós precisamos desde os últimos dias É de sabedoria de Deus E quando nós temos sabedoria e discernimento das coisas de Deus A gente não se engana fácil Mas quando a gente não sabe discernir as coisas de Deus E não temos sabedoria Muitos estão se enganando Todos se encontraram E diz assim a palavra do Senhor Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão E disse Pede Quem quiseres que eu te dê E Salomão disse a Deus Tu jaste de grande beneficência Quando a mim, meu pai E a mim me fizeste rei em seu lugar Agora, pois, Senhor Deus Confira-me A tua palavra dada a mim, meu pai Porque tu me fizeste Rei sobre o povo numeroso Como o pó da terra Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento Para que possa sair e entrar perante este povo Porque quem poderia julgar este teu Tão grande povo Então Deus disse a Salomão Porquanto ouve isso em teu coração Não pediste riqueza, fazenda Ou honra Nem a morte dos que te aborrecem Nem do povo pediste muitos dias de vida Mas pediste para te sabedoria e conhecimento Para poder julgar meu povo Sobado e pois rei Sabedoria e conhecimento e saudade E te darei riqueza E fazenda Orra Qual nenhum rei antes de ti Teve depois de ti Não haverá Então veja, irmãos Salomão foi consagrado rei Em lugar de Davi, seu pai Mas ele ficou derrubado Ele se sentiu incapaz De guiar Aquele povo Grande Numeroso E ele Sabe que Deus é o dom de toda sabedoria E orou E pediu a Deus Sabedoria Para entrar e sair E julgar aquele tão grande povo E Deus se agradou Pois ele não pediu Pois ele não pediu riqueza Nem fazenda Ele não pediu muitos anos de vida Nem a morte daqueles que lhe aborrecia Mas pediu sabedoria Para guiar o povo de Deus E Deus se agradou a oração de Salomão E concedeu sabedoria Orra E riqueza E diz aqui que Nenhum rei Antes dele Não teve Então veja irmão Nós precisamos Nesses últimos dias Que nós estamos vivendo Realmente sabedoria Discernimento Conhecimento Das coisas de Deus Para que a gente Não se encande Você sabe irmão Até para a gente Chegar no ponto da igreja E pregar A gente tem que estar preparado É o que? Porque aqui nós diz Que uma palavra errada Leva ela ao inferno E uma certa Leva ela ao céu Então precisamos Ter cuidado Pedir a Deus sabedoria E discernimento Para pregar a palavra de Deus Para não fazer Que nem irmãozinho Que eu não vou dizer Qual é o ministério De nem o nome dele Que estava pregando E disse que não era Para ninguém Dar glória Ao Espírito Sundo de Deus Como é que se prega? Falando isso Quem dá glória? Deus dá glória Ao Espírito Santo Quem dá glória? Jesus dá glória Ao Espírito Santo Será que ele não entendia? Não sabia? Ele ainda diz Que o Espírito Santo Ainda não tinha feito nada Mas veja O Padre do Sabedoria O Espírito Santo Ele é lindo A gente A gente sente A presença dele Em nossa vida Como nós estamos Vivendo Com união Com Deus Vivendo de acordo A sua palavra A gente sente O Espírito Santo E Deus Falar com Deus Sempre ou sempre Quantas vezes Eu já senti A voz O Espírito Santo E falsos cristãos Será que nós Sabemos discernir Os falsos profetas E os falsos cristãos De hoje Precisamos discernir Para a gente Não se enganar Mas se você Pedir sabedoria a Deus Ele não só Deus Sabedoria Salomão Como está A todos nós Que pedimos E serenidade Porque Deus Ele não quer Que a gente Se engane É como a Bíblia diz Uma palavra Muito importante De grande significado Quem é sábio Não se engana E quem tem ouvido Ouça O Espírito de Deus Está dizendo Nas igrejas De tudo Então irmãos Que Deus abençoe Cada um de vocês Que estão aqui hoje Que o Espírito de Santo De Deus Continue falando Em vossos corações Para que nós Possamos entender E compreender A boa vontade De Deus Em nossa vida E eu agradeço A sua palavra Para o seu Asmão Amém 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 Aleluia Aleluia Permane É breve Por causa do horário Que o horário Já foi novo Glória a Deus Aleluia Aleluia Jesus Glória a Deus Mas eu creio Que o Senhor não Então Ele vai Mais peça ainda Que o Senhor não Aleluia 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 Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou Um projeto caído Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Ele levou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu Um abraço O fim do mundo da minha história Vou encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito Enquanto os fantasias glórias se abrirem Ter a certeza que Deus ainda me chama O maior troféu é saber que o dia No coro celeste eu irei cantar No coro celeste eu irei cantar Aleluia 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 Caramba é sempre santo, santo Eu irei cantar Mas o maior troféu é o membro da vida Saber que o meu nome está escrito E quando os portais as horas se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que o dia No corão semestre eu irei cantar Na eternidade chega só o começo Quando o meu mestre vai me abraçar Aleluia a história e a Deus Agradecer o convidado em nós mesmos Glória a Deus O Senhor da inferno está orando pelo chifre e mista E a ofertante é na casa do Senhor E o irmão Mando vai estar orando pelo chifre e mista E o ofertante e pelo pastor Silvestre Aleluia Aleluia Amém Amém Feche seus olhos E vamos orar para o Senhor Meu Deus meu Pai No nome do Senhor Está Deus Diz em mim Meu Pai Deus abençoe a tua casa Deus abençoe o Pai Conforma a tua vontade Para falar do amor de querendo Naquilo que precisamos Eu creio meu Pai Eu creio meu Pai Aleluia Aleluia Eu quero falar o Senhor na Pai Senhor Jesus Está bem? Amém Eu quero ser o nome da nossa Bíblia No livro de Mateus Capítulo 11 Versículo 28 Aleluia Eu vou ser breve em nome de Jesus Mateus capítulo 11 Versículo 28 Onde a gente estava no culto Amado dos irmãos Que até a escadeira Faz-se pular Aleluia Eu não sei se eu estou Estou perguntando Qual o que eu chamo Algo para chegar Aleluia Aí você tira Um pouco das vezes É que os irmãos Todos cansados Aleluia Quem está cansado Aí liga bem Jesus Eita Jesus Aleluia Deus em glória Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Deus em glória Que está renovando Deus em glória Amém 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 Você vai sair daqui Pulando Aleluia Como um quadrilinho Aleluia Você me entrou cansado Dome com sanção Mas tempo eu vou Estar no teu terra E você vai glorificar o nome do Senhor Porque ele está aqui Nesta noite Porque a sua palavra É fiel Glória a Deus E o meu irmão 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 Quem tem que contar Liga bem Amém Amém Olha a cara Eu me lembro E o meu irmão E o meu irmão Parece que você não é Que tem vontade Sabe por quê? Eu que tem que contar Não tem que contar Glória a glória Glória a glória Glória a glória a glória 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 a glória Glória a glória a glória Glória a glória a glória Aquele que mora de nada! Aquele que jejuava! Aquele que morava! E o Cristo de Deus não ficou! Aleluia! Eu não sei porque eu ouvi essa palavra, mas que eu ouvi agora. Jesus não ficou velhinho, não ficou velhinho. Quando ficou velhinho, eu acho que foi ótimo. Deus ficou velhinho não, não. O mesmo Deus que operava, a vela lá no passado, ele opera hoje. E vai terminar o primeiro também. Aleluia! Diz a palavra do Senhor, do livro, do livro, do livro, do capítulo 11, do versículo, o que é outro? Vim de a mim todos que estais cansados, e sempre carregados e comprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Você já lembra o versículo do nome de Jesus? Vim a mim todos que estais cansados e comprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Pode sentar em nome de Jesus? Aleluia! Oh! Seu primeiro mensagem? Aleluia! Seu primeiro mensagem? Eita! Aleluia! Eu venho, eu venho de a quem? Amigo? Ao Senhor! Porque quem fala que? Qualquer grupo nasce amor, aleluia! Compre a sua diversão que está passando! Aleluia Contra o século que você está É físico É espiritual Olha lá o cheiro Contra o século que você está passando Eu não quero nem saber Mas seu nome diz É nesta noite Vem ao Senhor e Ele vai te aliviar E Ele vai te restaurar Ele vai te levantar Para você que me ama E você também Ai Jesus Seja glória E parece um estudo Sem fogo no coração Aleluia Como falavam nossos irmãos Aleluia Naqueles que serviam ao Senhor O que diz a Bíblia Sagrada No livro de Mateus No capítulo 15 O versículo 21 Não foi diante Aleluia A mulher que não meia Estava pro problema dentro de casa A hora é muito tempo de alcançar, a hora é debatida com sua vida A hora é porque ela estava demoniada, e não é fácil Talvez ela já estava cansada, ela estava oprimida Vindo a casada, eu não tinha alegria Mas ela foi ao Senhor, e Ele disse, vinde a mim Vinde a mim, todo aquele que está cansado e oprimido E Ele busca a alegria Aleluia Aleluia Só o Senhor tem que gostar de Deus Não tem lugar a me chamar Aleluia, quem pessoa vazia, que é a vez, está oprimida, dançada E vem na escraça, e fica parada Mas graça, graça, eu não sei mais o que fazer Não que você sabe Porque Jesus está falando a você hoje Vem de a mim Vem de a mim Vem de a mim Não vai e exaltar E não me pegue Porque ele é fiel para quem vê Com a sua palavra É o que eu faço Para cumprir com a sua palavra E não, aleluia Eu nunca vi um pai lá E eu pego os irmãos Eu não vou dar volta Eu não tenho tempo de evangelho Para tocar a evangelho O simbolo da evangelha de Deus Uma palavra para ser tão fiel Aleluia No livro de Amado de Mundo Ele diz o que tu vejas Eu vejo uma vaga de amedureza Ele diz isso bem Porque eu quero com a minha palavra Eu quero com a minha palavra Se ele está dizendo que você tem que eu Então vai logo se tardar Porque ele tem um remédio Que eu não faço Oh Jesus Aleluia Faz um remédio para a tua casa Escuta o meu filho Eu quero com a minha palavra Que eu não quero gritar mais Cada vez você tem um problema Dentro da tua casa Que você não grita mais Está com sede, meu querido Mas eu não sinto em esta noite Você quer que eu honra O melhor que você vai receber A vitória Na vitória Na vitória Na vitória Na vitória Recebe a mensagem Que você está recebido nesta noite E ele é a sua filha É a pele da minha vida E ele é a filha Eu vou ser nova Porque eu sou ele Pôr o curar Porque eu sou ele Pôr o curar Porque eu sou ele Pôr o curar Porque eu sou ele É do povo de Deus A vitória É nossa É do povo de Deus Amor Amor Aleluia Por pessoas que às vezes Estão com a albrinha Perda a morte Nesse rato Mas se não Eu não posso ir Porque eu estou Com tanto em corpo Aleluia Tu não vai ser rodo Tu não vai ser rodo Mas se tu vinha Ah não Mas Jesus de eu Jesus de casa Ele é por minha ira Ele é por minha curar Não Você não entendeu O mistério Você que tem que ir Buscar a diferença Você que tem que ir Buscar A resposta É a parte do mesmo É por isso Não tem que ser Seis horas Não tem que ser Eu sou bem pior Eu tenho seis horas Seis horas por mim Seis horas por mim Seis horas por mim Seis horas por mim Aleluia Não parece Seis horas por mim E não sai Por dentro das vezes Seis horas por mim Seis horas por mim É irmão É triste Seis horas E a boca Aleluia Que tem que ter Seu vida E a vitória E a boca Ele é Cabeça Não tem que ter Seis horas por mim buscar a presença do Senhor o que é mais que não tem só a porta física não tem amor espiritual amor espiritual e ele é o seu filho morrendo você está vendo em casa você está vendo o seu esposo morrendo está vendo em casa aleluia, glória a Deus você está vendo o meu irmão aleluia, a situação ficando difícil glórias aleluia e você está dentro de casa está dentro de casa fazendo o que? aleluia ele vem atrás de Jesus aleluia, o barco seja o nome do Senhor e chega no Senhor eu tenho uma filha de 12 anos aleluia vou fazer uma coisa velha aqui ouça, não tem que me dar conta sabe o que eu disse isso irmão? aleluia porque ele sabia com a sua carna que só Jesus tinha e quer o dever para entrar na providência aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus agora sabe o que é o mais interessante? aleluia agora sabe o que é o mais interessante? e não tem que me dar conta e não tem que me dar conta e não tem que me dar conta porque a mensagem é essa todos que estão cansados e apremidos e não tem que me dar conta anêmica cansada obvido pela iluminação se você não se apressar vai lá fora para a igreja e não tem que me dar conta vim de a mim todos que estão cansados e obvido e eu fuz a iluminação aleluia olha como ele vai dizer assim Ele vai el которого a doença o cansaço aleluia todo o mal na tua vida vai dar vai sair no peito a luz de novo que eu могу aleluia e você vai cantar quem, 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 tudo vai ter um final Eu digo que você... 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 Eu digo... Eu digo... Eu digo... Eu digo... Eu... 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 Eu...